Deus, nós já falamos que nós queremos conhecer a Jesus, agora nós vamos pedir que Ele venha reinar sobre as nossas vidas, porque é isso que nós precisamos, nós queremos ser bem, amém? Reina Senhor, reina sobre nós nesta noite, porque nós queremos correr para o Senhor, nós queremos correr para os braços do Senhor, nós queremos correr para a presença do Senhor, aleluia, santo é o nome do Senhor. Correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia a noite, eu sou pobre e sempre novo, nada tenho pra te ouvir. Correrei para te ouvir. Me pedro aos seus braços me entregar. Eu sei que tu me aceita, só que sou Eu sei que tu me encontrou Eu sei que tu me aceita, só que sou Eu sei que tu me aceita, só que sou Eu sei que tu me aceita, só que sou Eu sei que tu me aceita, só que sou Eu sei que tu me aceita, só que sou Eu sei que tu me aceita, só que sou Eu sei que tu me aceita, só que sou Amém. 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 Amém.